A sala de doação está desse jeito, a maior parte do dia, vazia. Isso não é bom. Algumas vezes o imunúcleo é visitado por apenas 4 doadores por dia. O fundamental é muito mais que isso. Nós precisamos de doadores fidelizados, aqueles que vêm aqui sempre que possível, porque assim a gente consegue manter e a gente consegue ter um atendimento, a gente funciona melhor se a gente manter um nível de uns 30 atendimentos ao dia, não apenas em um dia atender até sem paciência. Isso não é o ideal para nós, para os nossos estoques, porque de todas essas amostras que vão entrar, para nós processarmos, armazenarmos, gera uma demanda muito grande que às vezes não acompanha a necessidade. Uma única doação pode salvar várias vidas, independentemente de parentesco entre o doador e quem receberá a doação. É com este pensamento que a agente de endemias, Tainara Giriolli, veio fazer sua primeira doação. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, quando nossos filhos vão precisar. A gente não sabe se um dia a gente não vai precisar até de medula. Então, eu também quero ser doadora de medula. E é sempre bom estar ajudando, né? Bem importante. Bem importante. O Ministério da Saúde e os bancos de coletas reforçam periodicamente a importância de os brasileiros adotarem a cultura solidária da doação regular e espontânea de sangue. O propósito é manter os estoques. Nunca é um tipo específico, é sempre doadores para que nós possamos manter os nossos estoques numa quantidade, não apenas um tipo de sanguíneo. O Emonucle está atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Neste período, a equipe também faz contato com os doadores, para lembrá-los da importância da doação de sangue. O de Pato Branco pode ser de qualquer local, ele pode comparecer aqui. A gente só, a portaria, a legislação exige que ele só tenha com ele um documento de identificação com foto.